Você que faz qualquer dia ser dia de linguiçinha perdigão na brasa, você manda a brasa. Você que alivia a dor da derrota com uma panceta no ponto, você manda muita brasa. Você que nunca deixa o churrasco acabar. Peraí gente, acabou de sair uma gostadinha. Você manda a brasa mesmo. Parabéns. Continue sempre mandando brasa. Manda a brasa com perdigão na brasa.